E aí, galera cafeinada? Esse vídeo aqui é para os amantes de história e de caputino, porque eu vou contar pra vocês a história do caputino. Eu acho que muitas pessoas não sabem que a história do café é, na verdade, riquíssima. Ela tem muito a ver com a história de muitos lugares e muitos povos no mundo, afinal, é uma das bebidas mais consumidas no mundo. E se você quiser saber um pouquinho sobre livros que eu recomendo sobre a história do café, confira o meu vídeo sobre isso. E se você quer saber como preparar um caputino de forma descomplicada, também tem um vídeo meu sobre isso. Sem mais delongas, vamos começar. Como diria um outro programa, assenta que lá vem história. E faça um cafezinho também, se você quiser. O café apareceu na Europa através do Império Turco Otomano. Por muito tempo, eles tinham um monopólio desse grão. Inclusive, os europeus nem sabiam direito o que era isso. Aconteceu que lá na Áustria, no século XVIII, um polonês, ou ao menos dizem que é polonês, que era espião, que também dizem que era espião, dos turcos, conseguiu alguns desses grãos. Como que isso ocorreu? Lá nessa época, o Império Turco Otomano estava, claro, em expansão e eles conseguiram chegar na Áustria. Eis que a Áustria conseguiu derrotar os turcos e também confiscaram várias mercadorias que os turcos tinham levado para se manter durante a guerra. E eles curtiam muito tomar um cafezinho. A gente tem que lembrar que eles eram muçulmanos no Império. Isso significa que não era muito legal você beber álcool, coisas que alteram o estado na mente. Inclusive, o café em si foi proibido durante algumas épocas. Mas aí, durante esse período que eu estou mencionando, eles tomavam muito café, porque tinha esse efeito estimulante. Outra coisa que é importante eu lembrar para vocês é que o café não era o que a gente pensa que é hoje. Ele tinha muito mais detrito no meio, a torre era provavelmente muito mais escura. Eu tenho aqui um poema dessa época dos europeus cristãos falando sobre essa bebida. Como a gente tinha e ainda, infelizmente, tem essa rixa entre religiões e os cristãos, eles tinham esse ranço dos muçulmanos, eles também abominavam tudo que os muçulmanos costumavam consumir. Eu vou ler esse poema aqui por Jan Andriy Murtzitsy. Eu acho que é esse o nome. E ele falou o seguinte. Em Malta, eu me lembro, nós provamos café. Uma bebida para os turcos, mas muito desagradável. Uma bebida como um veneno vil e tóxico, que não deixa a saliva passar pelos dentes. Uma boca cristã, nunca o deixe manchar. Vocês viram como que era a visão no café lá atrás? Eis que o polonês, o Dierzy Kutiki, pegou esses grãos, porque ele sabia o que era, já que ele tinha contato com o Império Turco Otomano. Os austríacos queriam dar uma recompensa para ele pelo papel que ele teve ali. Ele falou, eu quero esses grãos. E disseram, a gente nem sabe para que é, então fique à vontade, pode pegar. E o Dierzy, ou Dierzy, não sei. Se alguém fala polonês, por favor, comenta aqui embaixo. Acontece que o Dierzy decidiu abrir uma cafeteria em Viena, que é, segundo as minhas pesquisas, o segundo café mais antigo na Europa, mais antigo em Viena, chamado Blue Bottle, que inclusive deu origem ao café que tem lá nos Estados Unidos, a torrefação que tem lá hoje em dia. Dizem que tem esse nome porque a esposa dele uma vez curou ele de uma doença com o remédio que estava numa garrafinha azul. Garrafa azul em inglês é Blue Bottle. Enfim, ele abriu esse café. E para dar essa cristianizada na bebida, que poderia ser mal vista, já que era muito consumida pelo Império Turco Otomano, ele resolveu adicionar leite, açúcar, especiarias. Existem vários tipos dessa bebida, mas isso com certeza alinhava mais ao paladar dos europeus, que curtiam ali um açúcar, etc. Curtiam também essa bebida que estimula muito o cérebro. E como que funcionava para pedir essa bebida? Isso sim é uma informação importante. Você deve estar pensando, tá, o que importa, como que eles pediam? Isso está relacionado à origem do nome. As pessoas gostavam de tomar o seu café com menos ou mais leite, enfim, gosto de cada um, né? E para fazer esse pedido, eles liam um menu no qual constavam as cores dos cafés. Se você já viu o manto que os frades capuchinhos usam, é marrom. E como que é capuchinho em alemão? Caputina. Então, deu origem aí ao nome que vocês estão vendo que já tem alguma relação com o caputino. Mas, não pensem ainda no caputino como a gente conhece hoje. Não era isso não, tá? Era daquele jeito que eu falei, com leite, açúcar, às vezes até especiarias ali no meio. E isso era, inclusive, um jeito de mostrar que você era de uma classe social mais alta, se você tinha como pagar por esse tipo de coisa, pois açúcar e especiarias eram um mês de luxo naquela época. Essa homenagem aos capuchinhos, né? A coisa meio que pegou, então chegava lá no café e falava Me vê um café capuchinho aí, por favor, que é um café que tem café, mas talvez não tenha tanto leite. Se a gente parar pra olhar a cor aí desse manto, a coisa pegou. Como que ele foi parar na Itália? Eles têm essa relação, provavelmente, mas não são os mesmos cafés, né? Se a gente for pensar num caputino que a gente tem hoje em dia, não tem nada a ver. Porque lá em Viena existe ainda esse tipo de café, você pode encontrar. E engana um pouco, porque quando eu passei por lá, eu fui num café, eu fui no Mac Café, eu sei, mas é o que tinha lá. E eu pedi um tal num café melange, esperando que eu fosse encontrar algum café diferente pra provar e trazer pro Instagram, mostrar pra vocês. E acontece que me entregaram basicamente um caputino, só que um pouquinho maior, então ainda existe essa pequena confusão por lá. Você também provavelmente consegue pedir esse caputino, às vezes vem com bastante creme em cima da chantilly ou especiarias, é adoçado. Tem muitos tipos de café por lá e isso entra no que eu vivo comentando. O café, ele é relativo, então você tem que tomar cuidado pra pedir a coisa certa, dependendo do país pra onde você vai. Vamos então voltar e vou explicar um pouco como é que se deu o caputino que a gente conhece hoje, o caputino italiano, que é café e leite. Caputino com chocolate, gente, é o que a gente chama de caputino brasileiro. Lá fora, se você for pedir um caputino, é o italiano e se você estiver na Itália, vai ser só caputino. O que acontece? Ele foi possível, é claro, com o advento da máquina de expresso. A máquina de expresso é uma coisa recente na história do café, é lá do século passado. Nós temos que lembrar que na década de 30 e poucos, 40, nós estávamos no período da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Esse período foi aliado a um desenvolvimento tecnológico. A gente teve que correr pra conseguir tecnologias que ajudassem tanto na guerra quanto no dia a dia, porque quem não estava em guerra estava em um ritmo frenético de trabalho. Então, as pessoas tinham pouco tempo, trabalhavam em cargas de trabalho absurdas e queriam um jeito rápido de conseguir aguentar tudo isso. E é aí que começou o desenvolvimento dessas máquinas de expresso, que na época eram bem maiores do que a gente imagina, mas que permitiam que as pessoas fossem pegar esse expresso rapidinho. E é claro que com isso vieram também as varinhas pra vaporização, pra espumar o leite, que estão acopladas nas máquinas de expresso. E, naturalmente, surgiu o caputino que a gente toma hoje. Ainda falando sobre a Itália, uma curiosidade pra vocês. Não é comum que se tome caputino lá depois do almoço. E essa é uma coisa muito polêmica, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Eu, particularmente, tomei látis lá na tarde e ninguém me olhou com a cara estranha. Não sei se isso já aconteceu com alguém, se aconteceu com você pode comentar aqui embaixo. Mas é muito comum que eles bebam só um expresso de manhã, talvez um maquiato, alguma coisa assim. Dizem que pode ser por questão de indigestão, porque ele é um pouquinho mais pesado por conter leite, etc. Tem um vídeo do James Hoffman, no qual ele fala sobre isso em mais detalhes. É um vídeo maravilhoso, no qual ele comenta sobre questões de intolerância à lactose, já que os países do sul da Europa são mais acostumados com azeite, e não tanto as gorduras que vêm do leite da vaca. Então, pode ter no meio uma questão da indigestão por intolerância. Mas, enfim, a gente sabe que os italianos são muito particulares em relação ao seu café. E, por hoje, foi isso aí. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu posso tentar trazer mais pra vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, que eu vou trazer toda semana conteúdo sobre café. Me siga também nas redes sociais, no arroba caffeinated.isa. E até o próximo vídeo.